Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath e no vídeo de hoje eu vou fazer a maquiagem da Inu! A peruca dela já tá aqui atrás e já faz bastante tempo que vem pedindo essa maquiagem aqui no meu canal, mas eu só consegui uma peruca mais ou menos parecida com a dela agora, então por isso que nós vamos fazer a maquiagem dela nesse vídeo. E vamos lá! Para começar eu faço a preparação da minha pele, aplicando o primer em bastão, corretivo líquido que eu aplico principalmente ali na região onde eu tenho as sardas, eu gosto de deixá-las um pouco mais suaves dependendo da personagem, você pode passar onde tiver alguma espinha, alguma mancha ou algo que queira esconder. Como a sobrancelha da Inu é muito clarinha e fininha, eu utilizo cola bastão para esconder a sobrancelha. Depois vou aplicando pó e também corretivo. Esse processo para esconder a sobrancelha eu tenho já um vídeo no meu canal ensinando um pouco mais detalhado. Já a base de alta cobertura eu aplico em todo o rosto, só na testa você pode avaliar se é necessário por conta da franja. E por fim finalizo a pele com pó. Também tenho esse processo da pele mais detalhado no meu canal. Agora vamos dar algumas características para o rosto com a ajuda desse contorno em bastão. Uso o lado mais escuro para afinar um pouco o rosto, afinar um pouco o nariz e também aplico na pálpebra na parte mais próxima ao nariz. Uso um pincel mais macio para espalhar tudo muito bem. Depois eu uso o lado mais claro para passar na parte mais alta da bochecha, no queixo e no meio do nariz. Para começar a desenhar a sobrancelha eu uso uma sombra amarela que seja bem pigmentada. E passo um pouco de sombra branca para dar uma suavizada na cor. Para finalizar passo sombra marrom para marcar um pouco melhor. Eu aplico essa sombra lilás brilhante de cor bem clarinha no canto interno dos olhos. E no canto externo eu aplico essa sombra marrom. Eu gosto de usar delineador líquido para fazer os olhos, mas você pode usar o delineador que preferir. Ajust Regard Descompersif CIA Ajust içerisement Ajust parliament Os EUide Servisso Vile Ajust Com a sombra marrom eu faço uma marcação logo abaixo dos olhos, bem próximo, mas também de forma bem singela. Com o delineador em gel eu faço essa marcação um pouquinho mais forte. E também passo um pouco mais do preto no canto externo dos olhos. O iluminador eu aplico logo acima da linha que fizemos no passo anterior, no canto dos olhos, e eu também gosto de aplicar no topo do nariz. Passo um pouco do lápis branco bem próximo do iluminador e também na linha d'água. Adiçoe os cílios postiços na parte superior do olho e ele pode ser da sua preferência. E finalizando os olhos, máscara de cílios. Para dar um toque final, use o lip tint para dar uma cor nas bochechas. E também na parte mais interna dos lábios. Termina a boca com um gloss bem clarinho e brilhante. É isso para a maquiagem. Agora eu adiciono alguns acessórios improvisados e a peruca também improvisada para vocês verem como que ficaria o cosplay. É isso! Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no meu canal. Também assisto o vídeo inteirinho para apoiar o meu trabalho e me ajudar aqui no YouTube. Veja mais fotos da Aina nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada a todos que assistiram e até a próxima!